Olá pessoal que acompanha o canal, tudo bem com você, Deus abençoe sua casa, sua família Olha aí, dando prosseguimento aqui, a construção do nosso motorhome, o Manaoz Chegamos aqui pessoal, a bateria dele de novo descarregada, já tiramos a bateria Aí fui lá na cidade, como a gente vai iniciar já o projeto, aproveitei e comprei logo Um carregador, vou baixar um pouquinho aqui o cabelo, que está assanhado o negócio A bruta aqui, já aproveitei logo para comprar um carregador desse de voltagens Que todo aventureiro devia ter, olha aí Vocês não sabem o quanto é importante um carregadorzinho desse daqui, um auxiliar de partida desse Nas viagens, é muito importante, olha aí Está dando uma carga rápida aqui na bateria, corrente de carga e tal Daqui a pouco está pronto aí, depois a gente vai dar uma carga lenta Porque ele passou muito tempo parado Né pessoal, passa muito tempo parado aqui ó Aí já comprei aqui um jogo de chaves Isso daqui é outra coisa muito importante também Para ter na viagem, jogo de chaves aí Jogo de chaves simples, porque A gente já vai dar início Aí A retirada Dos bancos hoje pessoal Vamos retirar os bancos todos aí para lavar Já começar A Deixar tudo no jeito Né Está aí ó Vamos retirar esses bancos aqui Tudo hoje E essa parte aqui de trás do ar condicionado Isso daqui ocupa muito espaço, tá gente E outra dica importante, desculpem Para vocês que viajam Aí É que esse tipo de ar condicionado aqui ó Carrier Ele é um carrier A gente vai tirar, vai vender Não sei o que a gente vai fazer com esse sistema aqui Ele Além de ocupar muito espaço ó Isso daqui dá um armário tranquilo Um armário aéreo aqui Ele pinga demais Tem muito É Problema de infiltração aqui atrás pessoal Ó Entendeu? Muito problema mesmo de infiltração Então a gente vai tirar ele E vamos instalar Um ar condicionado aqui ó Nesse espaço Né Um ar condicionado desses de caminhão Vai gelar legal Quando a gente estiver viajando Aqui Ou aqui Acho que aqui É bem o meio mesmo dele E aqui a gente vai instalar um climatizador de ar Né Um climatizador de ar bem aqui Também que é muito importante Aí ajuda muito a amenizar o calor Outra coisa que me incomoda muito pessoal É essa questão aqui ó O parabrisa dele é muito grande O nosso nós pegamos Tivemos a sorte de não pegar quebrado Né Porque geralmente vem quebrado o parabrisa Então nós vamos resolver esse problema aqui Colocando uma persiana aqui Pra viajar Eu não sei o que a gente vai fazer Mas vamos ter que dar um jeito aí De De ver o que a gente faz Colocar um Um insufilme mais forte Né Pra poder Tá viajando aí Não se incomodando com a questão Do calor que faz Então vamos lá pessoal Olha aí pessoal Vocês entenderam Por que que é muito prático Ter um jogo de chave desse ó Porque você não precisa ficar Que nem aquelas chaves de boca normal Tossendo Tossendo Você tosse aqui ó E ela já vai Tirando Automaticamente Muito bom mesmo aqui Já começamos a desmontagem dos bancos Aqui ó Tô aqui despontando a primeira fileira E vamos que vamos Pessoal Agora a gente tá tirando aqui ó Os parafusos do banco Caramba E tá dando um trabalheira doido aqui É muita poeira Muita areia acumulada aqui Os parafusos estão todos A chave aqui também não colabora muito Mas nós vamos tirar Mas nós vamos tirar Eles vão nascerando aqui Vamos tirar aqui Peraí Roberto Deixa eu mostrar aqui pro pessoal Olha aí pessoal Tá tudo cheio de Crochas Tudo cheio de sujo Acumulado aqui E a gente vai Tirando aqui Devagarzinho Caiu de novo aqui ó Mas vamos que vamos É assim mesmo Olha aí pessoal Olha a situação aqui ó Chave de boca Desengripante Até marreta A gente tá utilizando Agora aqui ó Tem semente De manga seca Tem esponja Tem esponja Tem tanta coisa E agora olha a situação Mas é isso aí Vai ficar Bacana Segue o projeto Vamos que vamos Pessoal Olha o meu estado aqui E Só foram Dois Quatro bancos Rapaz O negócio aqui tá feio Tudo oxidado aqui ó Olha a situação disso aqui ó De ferrugem De coisa Aí você me pergunta gente Caramba Só dois bancos Já tá morrendo desse jeito ó Aqui ó O parafuso cuspiu E não sai De jeito nenhum O outro a gente teve que quebrar aqui ó Tá vendo aqui ó A gente quebrou Aqui ó Até porque a gente vai reformar o chão do ônibus Tá vendo Deixa eu pegar aqui a ponta do parafuso Pra vocês verem Olha aí ó Quebrou Teve que sair na marretada Porque Não sai Ali da frente tá do mesmo jeito E esse daqui Pelo que eu tô vendo Vamos ter que fazer a mesma coisa pessoal Tá complicado Olha aí Roberto Mas a gente vai conseguir Estamos conseguindo Vamos conseguir Hoje A gente terminou isso aqui Vai Ou eu não me chamo Osais Vamos que vamos Olha aí pessoal Agora a gente vai dar Um trato Agora aqui Tirar Tem muita sujeira Até pra se deitar Tá complicado aqui E eu tenho que deitar No chão Pra poder tirar os parafusos E a Roberta vai dar um trato Agora aqui Já tirar Esses Sujeira Nesse lixo Daqui de dentro Pra poder dar uma limpada No ambiente aqui Pra gente trabalhar legal Mas vamos que vamos É assim mesmo Olha ali também Tá tudo sujo Tem que tirar tudo ali Vocês vão ver Como isso daqui Vai ficar gente Vamos caprichar aqui No negócio Olha aí pessoal Depois de muito trabalho Guse veio me ajudar ali Tá tirando As últimas poltronas Porque a Bucit Atacou aqui Mas a gente Teve que Que usar Esmeriladeira Aqui ó Pra tirar aqueles Parafusos Que não queriam Sair de jeito nenhum Toramos aqui ó Olha como é que ficou A ponta dele aqui Mas não saiu De jeito nenhum E os outros Do mesmo jeito Aqui ó Toramos aqui ó A ponta do parafuso E temos que serrar ele Porque Não saiu De jeito nenhum Olha aí pessoal Depois de muito sacrifício Os bancos Tudo jogado aqui ó Consegui Vamos arrancar Tudo O ônibus aqui ó Veio para me ajudar Olha aí ó Agora o ônibus Está limpo Sem banco Sem nada E nós vamos começar Agora definitivamente O nosso projeto Pessoal Sem nadinha Tudo prontinho Preparadinho E agora a gente Começa a montagem No próximo episódio A gente vai Desmontar ali O ar-condicionado Fazer algumas coisas Arrancar esse piso E já começar A trabalhar Na construção Do nosso Motorhome Vamos lá pessoal Muito obrigado A você que está Acompanhando aí Os nossos vídeos Está certo Isso daqui É a realização De um sonho Está dando trabalho Para caramba Mas está sendo Muito gratificante Pessoal Então Está vendo a trabalheira Que deu O dia todo Aqui pessoal Então Deixa aquele like Maroto Para a gente Porque dá trabalho Para caramba Para fazer Comenta se você Está gostando Se quiser deixar Deslike também Não tem problema Pode deixar o deslike E se ainda Não é inscrito No canal Tem gente Assistindo os nossos Vídeos aí Mas não está Se inscrevendo no canal Olha o Roberto Aqui pessoal Então Foi Está limpa Agora Arrancou tudo Né Roberto Se inscreve no canal Por favor E ativa Esse sininho Aí do lado Para receber As nossas notificações Não custa nada Tacar o dedo No botãozinho vermelho Se inscrever no canal E acompanhar Essa aventura Que está sendo A gente montar O nosso Motorhome Volare A6 Pessoal Então mais É isso Não se esquecendo Que tudo nós podemos Naquele que nos fortalece Uma mão suja Para caramba Parece mão de mecânica Suados Suados Acabados Assanhados Mas muito feliz Muito feliz Porque a gente está conseguindo Dar prosseguimento Aí no nosso projeto Pessoal Então no mais é isso Tchau pessoal Até o próximo vídeo E não deixem de acompanhar a gente Abraço Tchau Fui E não deixem de acompanhar a gente E não deixem de acompanhar a gente